Bom dia, então vamos começar. Todo mundo acordado ou tem gente dormindo aí ainda? Eu tô acordado, tô acordada. E espero que você esteja também com roupa de aula prática, hein? Eu tô acordada. Vou botar vocês pra sua. Roupa de quê? Roupa de ginástica? Quem tá falando? Eu aqui, aqui. Bom, galera, pra gente começar, eu vou relembrar que no início, que na semana passada, nós iniciamos com o conteúdo de vôlei, tá? E vamos continuar. Porém, hoje vai ser só aula prática. A gente vai continuar com o conteúdo teórico na semana que vem, tá? Hoje vai ser aula prática, mas antes eu vou fazer um ditadinho com vocês. E esse ditadinho, eu vou, ditadinho, essa chamadinha eu vou pedir pra que vocês me digam uma série que vocês estejam assistindo agora nessa pandemia, ok? Tchau, tchau, tchau. 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 nenhuma, assistiu o filme. Tá gostando? Show de bola. Gustavo? Presente. E aí, tá assistindo alguma série? Lúcio Limão e Star. Eita, Ferro. Tá gostando? Tô. Show de bola. Isabela? Presente. Tá assistindo alguma série? Tô, La Casa de Papel. Hum, muito legal, né? Só assistiu 5B. Gostei. Eu curto também. João Henrique. João Henrique. Josias. Cailane. Presente. Tá assistindo alguma série, Cailane? Não, só filme mesmo. E qual filme que você mais gostou, assim, nessa época de pandemia? Annabelle e Crespo. Eita, Ferro. Tem medo, não? Não. Lucas. Lucas. Maria Eduarda. Presente. E aí, Maria Eduarda, tá assistindo alguma série? Tô. Tá gostando? Tô. Mas eu já acabei. Qual? Controle. Controle? É. Hum. Maria Fernanda. Maria Fernanda? Ela escreve, não fala não, Tia. Mas eu não vi, ela não escreveu nada no chat. Então ela não deve estar aí. Mariana? Mariana. Presente. Tá assistindo alguma série, Mariana? Eu já assisti duas. É, eu falo do podcast MC, mas não se pronuncia assim. E eu tô assistindo, tá agora, Brilha de Vitória. Já tô acabando. Tá gostando? Sim. Eu tô falando de novo, Brilha de Vitória. Show de bola. Miguel. Miguel. Milena. Só tá vazia ainda, só tem 16. Milena. Nátaly. Ah, Milena, tô te vendo aí presente, Milena. Oi. Beijo aí. Milena e Nátaly. Milena me responde escrevendo e Nátaly falando. Vocês estão assistindo alguma série? Eu tô, Tia. Tá gostando? Eu tô. Qual? O Vazio. O Vazio, legal. E você, Milena, tá assistindo alguma série? Não? Não? E eu? Pedro. Presente. Tá assistindo alguma série, Pedro? Tô. Qual? Flash. Tá gostando? Tô. Show de bola. Richard. Oi. E aí, tá assistindo alguma série? É, eu assisti Batman, Supergirl, Laqueira e Flash. Nenhum mês. Caramba, é porque também, em casa não tem muita coisa pra fazer, vai assistir série, né? Ah, e agora eu tô vendo Black Clover. Bacana, mas não podemos esquecer também que nós temos que fazer as atividades da escola, mesmo que assim, né? Mas eu já fiz tudo. Mas toda semana agora vai ter, né? Ainda mais ao vivo, assim. Beleza. Tiago. Tiago, não? E as mim? Não? Olha só, galera. Muita gente não me respondeu. Alguém não me respondeu, entrou agora ou algo parecido? Só 13 me responderam. Faltam dois ainda. Porque comigo é 16. Só faltam dois eu me responder. Ou só entrou, voltou pra dormir e não tá nem respondendo a chamada. Então vamos lá. Vai ficar com falta quem não me respondeu, hein? Eu não tô aqui, não. Quem não tá aí? É Tiago, Isabela... Não, Isabela não. E as mim? Isabela tá aí. Tá bom, então, gente. Não, concluí. Bom, já fizemos a chamada. Quem não respondeu vai ficar com falta mesmo. E nós vamos, antes de começar a atividade física, nós vamos recapitular, relembrar o que foi dito na semana passada sobre o voleibol. Então eu vou fazer algumas perguntas e vocês, que vocês lembrarem, vocês vão dizendo, ok? É bom pra eles que não vieram na semana passada poder ter uma pecelada do que foi dito. E eu espero que já tenha pego o conteúdo. E quem veio na semana passada já vai poder relembrar, fixar e estudar mais um pouquinho. Bom, na semana passada nós falamos sobre o vôlei. Quem lembra o país que o vôlei surgiu, foi criado? Estados Unidos? Muito bem, nos Estados Unidos. E que dia? Mil oitocentos. O dia preto. Mil oitocentos e oitenta e um dia. Não. E esse é o ano. Mas pode me responder o ano também, que era o ano e o dia. Quem lembra? Foi no mês de fevereiro. Ninguém lembra o dia? No mês de fevereiro. No mês de fevereiro. Alguém me respondeu aqui no chat? Respondeu certo. Só que tem uma barra aí. São dois anos porque não se sabe a certo que foram. Mil oitocentos e noventa e quatro. Barra mil oitocentos e noventa e cinco. Em fevereiro, qual dia? Nove. Nove de fevereiro de mil oitocentos e noventa e quatro. Barra mil oitocentos e noventa e cinco. Muito bem. Ele era um professor e diretor. Quem lembra o nome dele? William George Morgan. Ah, a Kailani copiou a matéria. Você está ali folheando o caderno e está vendo. William George Morgan. Muito bem. Agora eu quero saber se vocês lembram. Qual era o nome da escola que ele trabalhava? ACM. Isso. Mas qual é o nome? É ACM. Mas qual é o nome? Associação Cristã de Moços. Muito bem. Associação Cristã de Moços. Naquela época, as escolas eram separadas. Era escola só para meninas e escola só para meninos. E a Associação Cristã de Moços, isso aí. Era só para os rapazes. lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Olha, estou gostando de ver, hein? Muitos de vocês estavam prestando bem a atenção. Agora, quando ele inventou o voleibol, ele queria... Ele tinha uma ideia especifica na mente. Que ideia era essa? Por que ele quis inventar o voleibol dessa forma, com a rede... Um esporte sem contato. Muito bem. Ele queria um esporte sem muito contato físico para minimizar o risco de lesões. E ele conseguiu, né? Porque o adversário não tem contato direto com a sua equipe, por exemplo. Só que, ainda há risco de lesões, porque a sua equipe, você pode ter atrito na sua própria equipe. Às vezes vão disputar uma bola, dois da mesma equipe. Enfim, mas minimizou bastante o risco de lesões. Aqueles que não têm aí o conteúdo, vão pegar, hein? Onde nós paramos? Quer alguém estar com o caderno aí para saber onde nós paramos? Pessoas iriam raro, nem o risco de lesões. Ah, isso mesmo. Oi, quem falou comigo? Beleza, é isso mesmo. Então, além deles quererem diminuir o risco de lesões, eles fizeram um esporte voltado para aquelas pessoas com mais idade, né? Com as pessoas mais velhas. Por quê? Porque o risco de lesões seria mais difícil. E porque também, além de não ter muito contato físico com os restantes da equipe. E os choques entre as pessoas seriam mais raros. Ok. Resumo feito. Muitos estão aí só com a letrinha do nome, mas não está presente não, hein? Não estou vendo participar não, hein? Vamos lá, galera. Agora, show preguiça. E nós vamos começar a nossa aula prática. Quem puder, quem gostar da tia Dani aqui, vamos ligar a câmera para nós fazermos atividades juntos. Todo mundo de pé. E vamos começar. É show de bola atividade. Vocês vão gostar. Cansa. Mas... Tia. Oi. Na minha casa não tem espaço, não. Não, mas é pouquinho espaço mesmo. Não precisa ser muito grande, não. É pouquinha coisa. Tia. Deixa eu aumentar a minha câmera aqui. Para vocês conseguirem me ver melhor. Está dando para me ver? Está. Show de bola. Olha. Estou gostando de ver. Muitos estão ligando a câmera, hein? Adorei. Parabéns. A primeira atividade é mole, mole, fácil, fácil. Nós vamos intercalar as pernas e os braços. Eu vou ficar de lado para vocês verem como é. Se eu levantar o braço direito, a perna esquerda vai para frente. Por isso que eu estou intercalando. Vou trocar o braço e a perna. Troco o braço e a perna. E aí eu vou saltitando. Deu para ver? Sim. Sim ou não? Sim. Eu não vi como é a perna. Oi? Eu não vi como é a perna. Não viu como é a perna? Então vou abaixar aqui. Vou abaixar aqui a câmera, ó. Ó. Vocês vão encontrando os braços e as pernas. Da mesma forma que os braços vão e a outra perna vai para frente. Ok? Isa falou o quê? Que mora onde? Ah, eu sei. Mas você não precisa pular alto, não. Não está fazendo barulho, ó. Ela é afim, ó. Tá? A primeira atividade é isso aí. Show de bola. A primeira atividade é essa. Trinta segundos. Depois, nessa atividade, nós já vamos emendar a segunda atividade. que é elevação de joelho. Para elevar o joelho, é mole, mole, fácil, fácil, ó. Elevação de joelho, ó. A mãozinha fica paralela e o joelho só. Vou ficar de lado, ó. Ó. Viram? Viram? Vai ficar todo mundo... Sim. Geração saúde. Então, ó. Minha mãe está fazendo tudo junto, tia. Vamos fazer todo mundo junto. Eu só estou explicando. Depois a gente vai começar a sequência. Faz o seu quarto. Faz o seu quarto. Ó. Vamos lá. Primeiro, intercalando mãos e pernas. Depois, elevação de joelho. Não esqueça que nós vamos fazer toda a sequência. Depois, é corrida no lugar. Ó. Nós só vamos correr paradinho. Mole, mole. Dá para respirar. Depois da corrida do lugar, passar da lateral, ó. Vou. Volto. Vou. Volto. Deu para ver? Vou fazer de novo. Passar da lateral, ó. Vou. Volto. Tá? E o último é corrida frente e costa com deslocamento. Corri para frente, corri para trás. Corri para frente, corri de costas. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não, galera? Sim. Beleza. Dá para a gente recapular. São cinco atividades. Nós vamos fazer as cinco sequências. Vamos parar para descansar. E vamos fazer mais duas vezes. São três rodadas. Tá bom? Com cinco atividades. Trinta segundos. Vou botar aqui no cronômetro. Recapitulando. A primeira. Intercalar mãos e pernas. Já entra com elevação de joelho. Corrida no lugar. Passada lateral. E corrida com deslocamento. Fechou? Quero ver todo mundo fazendo, hein? Show de bola? Outra coisa. Não precisa fazer tudo muito rápido, não. Nós vamos fazendo e respirando de acordo com como estamos fazendo atividade. Ok? Então, temos que sempre respirar na hora da atividade. E depois eu vou deixar beber uma aguinha antes de fazer a segunda sequência. Então, vamos lá. Prepara. Mãos e pernas encaladas. Dá um sorrisão para a câmera. Abacaxi. Show de bola. Cinco, quatro, três, dois, um. Valendo. Vamos lá. Mãos e pernas encaladas. Vamos lá. Estamos fazendo junto com vocês. Vamos, gente. Ó, a perninha também. A gente só está levantando o braço. Cadê a perninha? São só 30 segundos. Se foram 15 segundos. Só faltam 15. Muito bem. Vamos lá. Está acabando. Está acabando. Ó, só faltam 10 segundinhos. 10 segundinhos. Quando acabar esse, elevação de joelho na hora. Ó, cinco, quatro, três, dois. Prepara a elevação de joelho. Levanta o joelho. Vamos lá. Isso. Que beleza. Show de bola. Vamos, gente. Respirando. Está show de bola. Já se foram 10 segundos. Está acabando. Vamos. Já se foram 15 segundos. Vamos, gente. Tem gente que não está levantando o joelhinho, não. Bora. Já acabamos. 10 segundos. Beleza. Show de bola. Respira. Agora, corrida no lugar. Respirando. Sem parar e respirando. Corrida no lugar. Todo mundo está fero, hein? Tem uns que eu não estou vendo fazer, não. Aqueles que eu estou vendo fazer, eu vou botar o esterístico ali e vou dar um pontinho a mais, hein? Está acabando. Faltam 10 segundos para essa atividade acabar. E aí, vamos para a abertura lateral. Beleza. 5, 4, 3, 2, abertura lateral. Respira. Mais 30 segundinhos. Isso. Geração saúde. Olha, estou gostando das meninas. Os meninos também estão feras. Acabando. 15 segundos. Bora. Show de bola. Depois, a corrida com deslocamento. 10 segundos. Está acabando. Bora. Beleza. Agora, a corrida com deslocamento. Frente. Costas. Frente. Costas. Vamos embora. Vamos embora. Está acabando, gente. Respirando sempre. Não desiste. Tem gente que está só andando, hein? Estou vendo correr, não, hein? Vamos dar uma corridinha. Isso. 15 segundos. Só vou até ter uma música, Tia. Só faltam 15. O quê? Eu vou ter até uma música. Show de bola. Não tem problema. 5 segundos. Beleza. Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Dá uma paradinha. Pode ir lá pegar uma água. Tia, mas o celular caiu no chão. Eu vi. Bebe uma água. Bebe, Lucas, uma água. Puxa, vocês têm tanta sede assim. Não, mas já é para preparar para a segunda rodada. São três rodadas. Essa foi a primeira. Por isso que eu pedi da torneira. Ô, Ritmo. Oi. Por isso que eu pedi da torneira. Essa foi só a primeira rodada. Tá todo mundo bem ali, galera? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque eu senti, mãe. É o ponto de ar mais safo, né? É, mas por isso que tem que... Por isso que tem que puxar pelo nariz e soltar pela boca. De novo. Show de bola. Tá todo mundo bem? Ó. A primeira atividade, a primeira rodada foi bacanésima. Só que tiveram criança, tiveram um de vocês, alguns de vocês, não estavam... Com o ritmo, às vezes andava, tá bom? Se tiver cansado, só diminui o ritmo. Mas não só andar. Na hora de correr, tava andando. Vamos lá, galera. É atividade para quando nós voltarmos para a nossa aula prática, tá todo mundo fera. Ninguém vai se cansar à toa. Vai todo mundo tirar nota mil. Fechou? Já descansaram? Professora, dá para beber? Eu vou pegar água. Calma aí. Não, tia. Tiveram um pouquinho aí. Que tem uma televisão atrás do meu celular. Para apoiar aí. Tia, eu acabei de chegar e já cheguei cansado. Que isso, Davi? Deixa eu botar a presença ali. Não vou dar de mim. Mas você chegou a fazer atividade não, né, Davi? Deu tempo? Davi? Deu. Deu? De pegar toda a atividade ou só uma parte? O final da parte. Ah, entendi. Então, vamos fazer a outra agora. Todo mundo bebeu uma aguinha? Show? Podemos? Podemos. Beleza. Então, vamos lá, hein? É a mesma sequência. Intercalando braços e pernas. Elevação de joelho. Corrida no lugar. Passada lateral. Corrida com deslocamento. Frente e costas. Tá? Galera, vamos nos dedicar. Vamos fazer firmeza mesmo, hein? Se fosse lá na educação física, ia estar todo mundo correndo, suando. Não é verdade? É ou não é? Tô vendo uns sorrisos bonitos aí, hein? Que tão gostando. Tô vendo outros com cara de sono ainda. Vamos acordar, galera. Vamos acordar. Prepara. Depois, no finalzinho, a gente faz um alongamentinho pra poder melhorar. Prepara. Cronômetro. Respira. Vai. Bora, gente. Isso. Pegando as caminhas. Ó, um braço sobe e o outro desce. Ó, gente. O outro braço sobe. Isso. Isso. Tô gostando de ver. Vamos lá. Já foram 20 segundos. Um braço sobe e o outro desce. Beleza. Interação e saúde. Três. Dois. Vamos elevar o joelho. Um. Subiu o joelhinho. Respirando sempre, hein? Vai. Subiu o joelhinho. Mais 30 segundinhos. Só se foram 10. Faltam 20. Vamos embora. Tá bonito. Faltam 15. Tá acabando. Não para, não. Respira. Oito. Sete. Seis. Cinco. Corrida no lugar. Quatro. Três. Dois. Corrida no lugar agora. Respira. Puxa. Gente cansada aí, gente? Bora. Respira. Corrida no lugar. Isso. Tá acabando. Já se foram 15. Faltam só 15 segundos. Bora. Sete. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Passar da lateral. Vamos embora, gente. Volta. Vai. Volta. Bora. Tô gostando de ver, hein? Galera tá fora. Os meninos estão arrasando. Mas as meninas também, hein? As meninas que não gostam muito de fazer. É espetacular. Prochão de dentro. Bora. Tá acabando. Tá acabando. Dez segundos. Bora, gente. Desiste, não. Depois, corrida com deslocamento. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Correu pra frente. Correu pra trás. Correu pra frente. Correu pra trás. Tá acabando. Dez segundos. Faltam 20. Faltam 15. Vamos embora. Um sorrisão. Todo mundo aguentando firme. Teve gente que desligou a câmera. Desistiram, né? Bora. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Parou. Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Excelente. Tô muito feliz mesmo com a adesão e a participação de vocês, hein? Bacana. Pode? Vai lá, bebê uma aguinha. Eu espero. Eita, bateu o calcanhar na cama três vezes? Gente, eu acho que a mãe tá aqui no meu lado participando. Ai, que bom. Ai, minha chiquinha. Ai, minha mamãe. Ai, cara. Obrigada, mãe. Oi. Que bom que ela tá fazendo também. Isso aí. Respira, bebe uma água, quem quiser. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira. A gente para pra respirar um minutinho. E vamos fazer a última sequência. Viu como passou rápido? Respira. Depois vamos fazer um alongamento pra gente voltar. Bem devagar. Oi, tia. Eu tô quase morta aqui. Mais uma sequência que você me mata. Professora, oi. O alongamento, olha, eu só faço isso na cama. Um, dois vezes. Assim é mole. Joga tudo por trás. Respira. Todo mundo bebeu água, descansou, respirou. Olha as minhas marias chiquinhas. Tá linda. Minha mãe fez ontem. Show de bola. Pra já amanhecer hoje, linda, né? Minha mãe é tímida. Muito bem. Tem alguém com falta de ar aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tô quase usando infarto. Que nada. Infarto é com o coração. Mostra que você é saúde, é saudável. Tia, eu tô mais ou menos. Eu vou beber uma água aqui, relaxar. Aí a gente faz o desenho. Eu também, tia. A gente vai perder um vídeo aqui. Isso, ó. Pode ser calçado. Oi? Show de bola. Oi? Tá pra casa. Beleza. Todo mundo bem? Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui, gente. Só falta a João fazer. Eu tava comendo mesmo. Ó, vocês tomaram o café da manhã antes de começar a fazer a atividade ou não? Eu vou. Não. Tudo bem, não tem problema. A gente come no intervalo, tia. Não. Não tem problema, não. Mas na hora que tiver... Sempre quando for fazer atividade física, é bom comer alguma coisa ou beber um nescau, um leite antes, pra gente não fazer de barriga vazia. Mas também não tem problema, não. Quando acabar, vocês comem alguma coisa. Eu bebi um pouco de nescau. Tá bom, então. Eu só tomo... Só tomo no intervalo. Ah, entendi. Então vamos começar a nossa terceira sequência? Peraí. Ó, teve gente que desligou a câmera. Vamos ligar pra fazer a terceira sequência, hein? Prepara. Eu só vou tocar uma música. Uma música? Tô com câmera. E aí, Pedro? Tá com câmera? No final a gente vai alongar essa câmera. Valeu, Davi. Prepara. Pera aí. Tô liberando. Pera aí. Podemos? Não. Podemos? Lembrando que a gente vai dar as pernas, cronômetro. Um, dois, três. Valendo. Valendo. Dá-se a minha perna aqui. Bora. Quanto mais? E a outra é dez. Vamos ver. Isso. Tá bonito. Show de bola. Puxando de vez. Só tem fera aí. Ih, ó. Já se foram vinte segundos. Só falta um vez. Bora. Lembrando que agora, depois dessa, vai ser elevação de joelho. Um, três, dois, levantou o joelho. Mariana tá gravando todo mundo. Expirando. Vamos, gente. É pra fazer atividade, não é pra gravar. Vamos embora. Vamos. Fazendo atividade. Levanta. E tem medo. Show de bola. Dez. Nove. Oito. Sete. Vamos correr no lugar já, já. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Correu no lugar. Respira. Na hora de correr no lugar, ó. Isso aí. As mãozinhas e as perninhas também vão ser sincronizadas. Muito bem. Tá acabando. Isso foram dez segundos. Cinco. Quinze segundos. Só faltam quinze. Beleza. Dez segundos. Só faltam dez. Tá acabando. Bora. Beleza. Passar do lateral. Volta. Respira. 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 Tá acabando. Um, dois, três, dez, nove, oito, bora. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, corrida com deslocamento. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Pra frente. Tá acabando. Já se tornou dez segundos. Já se tornou? Quinze segundos. Só faltam quinze, gente. Claro não. Vambora. Isso aí. Dez segundos só. Não deixa a peteca cair. Vambora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza. Respira mais um pouquinho, que agora nós vamos alongar. Respira. Puxa o outro nariz. Solta pela boca. Tia. Oi. Acabou? A sequência, sim. Agora nós vamos só alongar. Respira. Puxa o outro nariz. Solta pela boca. Pode beber uma aguinha. Eu até agora não bebi água? Então, aproveita e pede agora das três sequências. Show de bola. Tá todo mundo bem aí, gente? Tá sentindo minha vibe. Sim. Ó. Os meninos, eles são bem mais presentes na aula prática. Mas hoje... Eu só tava botando a cara no vestuador aqui. Mas hoje as meninas arrasaram. Muitas meninas participando. Gostei de ver, hein? Parabéns. Isso aí. Só botar mais de um ano. Respira pra gente alongar. Tô suando. Faz parte, suar. Eu não tô suando ainda. Não? Então... Fez pouco exercício. Tem que fazer o dobro agora. Isabela ficou com o cabelo curtíssimo. Difícil de falar. Ah, é? Galera, olha só. Na semana que vem... Caçadora, tia. Oi? Caçadora. Isabela, sua cabelo curtíssima ficou bonita. Na semana que vem, nós vamos... Eu vou ter mais calorias. Eu vou ter mais calorias. Eu vou ter mais calorias. Mas vai ter teórica também. Eu vou ter mais calorias. É verdade. Eu preciso que vocês, além de estarem vestidos com roupa de aula prática, preciso que vocês também tragam o caderno e a caneta. Porque semana que vem vamos ter os dois. Um pouquinho de prática e um pouquinho de teórica. Ok? Respiraram? Beberam água? Vamos alongar? Sim? Todo mundo? Antes da gente alongar, alguém chegou agora pra botar aqui presença na chamada? Não. Pra ganhar falta, hein? Ninguém? Então vamos lá. Beleza. Agora... É mole, mole, fácil, fácil, simples. Mãozinha. Estica. Estica. Cotovelo esticado lá em cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxa. Mãozinha. Atrás. Esticadinha. Um. Estica. Dois. Três. Quatro. Estica, gente. Mais um pouco, ó. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Ó. Puxou a perninha. Pode apoiar do lado, mas com o equilíbrio não precisa. Puxou a perninha aqui, ó. Encosta o calcanhar no bumbum. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. A outra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Para a frente, joelhinho. Dez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Concento. Sete. Oito. Nove. Dez. Pena que a gente não pode jogar vôlei, porque bola já tem, né, gente? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. E aí? Recuperaram? Estão menos? Cansados? Todo mundo respirando bem? Estou bem, sim. Não tem falta de água? Não, tia. Oi? Oi, tia. Não tem um final. Cinelo. Não tem um final. Não tem um chinelo. É. Chinelo. Eu estou de calça mesmo. É bom. É bom. É bom. É bom. Mais a mão em cima e embaixo. Entendi. Assim que eu tinha. Agora, quem puder, está todo mundo em casa, né? Então, pega o livro para a gente fazer só mais um pedacinho que está faltando, do conteúdo de fôlei, porque sei que eu tivesse pensado semana passada, mas não vai ter nada o tempo. Pega aí o caderno. Está aberto a caneta. Oi? Calma, gente. Calma. Beleza. Abriram? Eu tenho que passar a caneta. Vai lá. Só. Abriram, gente? Aqui. Oi. Eu não vou conseguir copiar ainda o outro. Então, você pega a parte de hoje e deixa o espacinho que você pega a parte de hoje. Além de... O dia de educação física... O dia de educação física só viu no meu caderno. O dia de educação física só viu no meu caderno. Sim, eu peguei minha caneta azul. Aí eu peguei minha caneta azul, posso escrever de pé. Fala de novo. Tia, é aquele de ontem que você vai mostrar? Da semana passada? É, continuar, é. Mas eu não tô achando, sumiu do meu caderno de educação física. Tia, eu não fiz... Depois eu não creio, gente. Nós paramos, hein? Seriam raras. Paradas. Você tá acabando a aula, é rapidinho. Já pode ir, já, Tia. Vou mudar uma caneta. Ah, tá, vou esperar, manhã. Se não achou a parte, copia um pedacinho e depois passa limpo. Pedro, você tá por aí ainda? Ele tá aqui. Tá aí, sim, Tia. Tô aqui. Beleza. Vamos lá, parágrafo. Nos primeiros anos... Tia, Tia. Nos primeiros anos... Nos primeiros anos... Peraí, Tia. Operando. Eu vou conectar o negócio aqui. Tá bom. Hoje eu vou acertar a minha pergunta de educação física, que aula depois é de redação. Obrigada. Caraca, cadê a minha batalha? A minha batalha é de educação física? Vamos? Nos primeiros anos... Nos primeiros anos... Nos ou ois? M-O-S. Nos. Tia, tem que continuar daquele texto? Continuação. Vou botar um parágrafo depois daquele texto. Você achou? Nos primeiros anos... Virgo. Presta atenção nisso, gente, que é muito legal. Interessante. Vai cair na prova, hein? Nos primeiros anos... Virgo. O voleibol ainda... O voleibol ainda... Não contava... Saúde. O que? Nos primeiros anos... O voleibol ainda... Não contava... Com uma bola específica. Repetindo. Nos primeiros anos... Virgo. O voleibol ainda não contava... Com uma bola específica. Gente. Tô perando. Então, hoje em dia a gente tem... Eu só tô explicando, tá? Não tô ditando mais, não. Hoje em dia a gente tem uma bola de vôlei. Só que naquela época... O antigo bola de vôlei... Ele tinha acabado de criar um esporte... Como é que ele ia? Ah lá, o amigo pegou a bola de vôlei pra vocês verem. Como é que ele ia já criar uma bola de vôlei... Se ele tinha acabado de criar um esporte? Né? Não tinha como. Porque tem que ir pra... Alguém tem que mandar alguém fazer. Ia ter que saber peso. Então, não existia ainda uma bola naquela época. Ele criou o esporte. Só que a bola de vôlei... Ela tem que ser uma bola bem específica. Por quê? Porque não pode ser jogada com bola de futebol. Porque é dura. A bola de basquete é grande e pesada. A bola de handball é pequena. Então, nenhuma daquelas bolas... Era um similar... A algo que ele precisaria pra jogar o vôlei. Então, preste atenção. Vou repetir esse pedacinho. Nos primeiros anos, o vôleibol ainda não contava com uma bola específica. Fico... Sendo... Calma aí, professora. Eu ainda tô... Aonde? Eu tô indo... Aonde que você tá? Nos primeiros anos... Giovana, não pode... Nos primeiros anos, vira o vôleibol... Gente, tô repetindo pra colega, tá? Nos primeiros anos, vira o vôleibol... O vôleibol ainda não contava com uma bola específica. Oi? É que o Lucas tá montando no microfone. Ah, tá. Vamos parar com isso. Cada um tomando conta do seu microfone. O vôleibol ainda não contava com uma bola específica. Vígula. Tá aí, Mariana? Tá junto com todo mundo? Tá aí. Tô escrevendo específica. Vírgula. Sendo praticado... Com uma... Sendo o quê, tia? Praticado. Praticado. Sendo praticado com uma... Câmara de ar. Vocês sabem o que é uma câmara de ar? Eu sei mais que não. Não, aqui. Beleza, vou explicar. Câmara de ar da bola de basquete. Eu sei mais que... Oi? Vou explicar já. Então, vamos lá. Sendo praticado com uma câmara de ar da bola de basquete. Bom, galera... Em todas as bolas, menos aquela dente de leite, né? Aquelas levinhas que voam, não. Mas essas bolas de esporte, todas elas têm uma câmara de ar. É igual o pneu da bicicleta. O pneu da bicicleta, dentro do pneu da bicicleta... O pneu da bicicleta, dentro do pneu da bicicleta... O pneu da bicicleta, dentro do pneu da bicicleta... Do ar da... Bola de basquete. Tá. Entra. No pneu da bicicleta, tem uma borracha que parece uma cobra, só que ela tem o formato do pneu. E lá é a câmara de ar da bicicleta. Ou seja, quando a gente enche o pneu da bicicleta, todo o ar fica dentro daquela câmara de ar. O pneu por fora não tem câmara de ar, é só uma carcaça. Assim, são as bolas, né? As bolas, todas elas de esporte, assim, tem uma câmara de ar dentro. Para quando a gente encher, ficar o ar dentro daquela. E por fora tem uma carcaça. O que o William George Morgan fez? Ele cortou a carcaça da bola de basquete, que é aquela carcaça dura e pesada, coral, ele cortou, e ficou só a câmara de ar. Que é uma bola mais leve, mas é bem resistente. E aí, ele, quando ele arrancou aquela carcaça do basquete, ficou aquela câmara de ar, então ele começou a jogar o vôlei, a praticar o vôlei, com a câmara de ar da bola de basquete. Tia, é um negócio preto? Isso! Eu já joguei bola com a câmara de ar da bola. Fica dentro da bola, não é? Isso aí, o que é, Pedro? Eu já joguei bola com a câmara já. Não ouvi, Pedro. Eu já joguei bola com a câmara da bola já. Isso. Aí a câmara de ar, ela é mais leve. Só que... Ah, agora eu lembrei o que é a câmara de ar. Oi? Lembrei o que é a câmara de ar. Isso aí. Dependendo da bola, a câmara de ar fica muito leve. Mas a bola de basquete, ela já é pesada. Então, a câmara de ar dela é um pouco maior e também não é tão leve. Por isso, ele decidiu fazer com a bola, com a câmara de ar, a bola de basquete. Arrancou aquela carcaça, a bola de basquete. E aí, ele conseguia jogar o vôlei. Tempos depois, aí sim, criou aquela bola, como tem o nosso amigo ali. Conseguiu criar aquela bola específica para o vôlei. Olha lá. Que tem um peso adequado, a circunferência adequada. Que isso a gente vai ver mais lá para frente. Beleza? Semana que vem a gente continua. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Tem alguém cansado aí ainda? Sim, tio. Sim? Semana que vem, galera. É, senhora, a câmara de ar da bola de basquete. Isso, ponto. Semana que vem... Não tem problema. Repito quantas vezes for necessário. Não tem problema. Mas eu também estou elaborando, que eu vou passar também aí para vocês poderem colocar no vídeo mesmo, sem eu precisar de tá. O quê? Bom? Eu não estou escutando ninguém. Por quê? É, a internet aí agora. Valeu. Bom, gente. O Felipe está com fono, Felipe. Bom, gente. Na semana que vem eu vou passar toda a roupa dela prática. Que nós vamos fazer. Alguém está na sala ainda? Todo mundo. Eu não estou escutando ninguém. Você acabou de ouvir a professora. Eita, é. Eita, é. Quer dizer, é a internet. Todos escutando ninguém. Tem alguém na sala? Ô, Mariana. Tem alguém na sala? Mariana. Oi, Mariana. Hã? Tia, fala com a avó. Ela quer a atenção. Ela quer a atenção. Ela quer a atenção. Ela quer a atenção, por favor. Mariana. Mariana, por favor. Não, por favor. Não, não dá para falar pelos... Ela está querendo a atenção. Está querendo a atenção. Galera, olha só. Só para retornar. Na semana que vem, todo mundo com roupa dela prática. Estão com a voz. Vou anotar aqui o nomezinho de vocês, de quem fez. E também o caderninho, tá? Já deixo o caderninho aberto com a caneta. Que além de aula prática, nós vamos ter também um pedacinho da aula teórica, ok? Todos entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Show de vez. Agora, vou precisar que vocês saiam para o intervalo. Ou seja, não pode haver ninguém na sala. A sala vai ter que ficar vazia. Vocês têm aula de que depois? Redação. 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 De que? Redação. 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 A aula de hoje, nada? 10 e 20 ou 11 e 20? 10 e 20. Redação, a aula de 12 e 20 ou 10 e 20. Olha só. Professor, Ana. Libera a gente cedo. Oi, Mariana. Oi, gente. Fecha. Mas era o Mitty que estava bugando. Gente, para de rir da Mariana, por favor. Não, olha só, galera. Então, o que você não vai fazer? Ah, coitadinho. Mariana gosta de Gabriel Vieira, mano. Olha só. Não precisa falar de água. Não é, velho? Não precisa ir na sala agora. É de Caio. Não, não 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 é de Caio. Aproveitem. É de Caio. Comam uma pessoa, vão ao banheiro, bebam água. Eu vou comer ovo de Caio. Estarem todos atentos para a aula de relação. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu só vou sair com todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aula prática e teórica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Aline. Fica com Deus, tá? Oi. Fica com Deus. Tudo gravado. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.